Não é foda, você vai deitar para dormir e fica lá horas e horas rolando de lado para o outro para achar um ponto frio da cama que você consiga existir E aí João, Feliz Natal Pode tirar esse daqui só Aqui nós vamos colocar a investida mortal para você Você coloca a vida, você coloca o olho de águia Você coloca a vida Vamos chegar em Karakirn Quante cidades do Clampest a gente tem porque Oito Acho que aqui faltava lutar, era só esse daí Melhorar o olho para o level 3 aqui Dá para colocar também aqui nessa passagem do rei Uma fábrica de ferramentas, vai aumentar bastante o dinheiro que ela dá Essa província do Montgombard é a minha mina de ouro literalmente Mas eu vou aumentar a potência do ventilador, acho que ela nem está no máximo Espera aí Pronto Mas aí gente, me conta aí como é que foi o Natal de vocês, agora que estamos no final do dia 25 Me contem aí como é que foi o Natal de vocês, como é que vocês fazem a ceia O que vocês comeram de gostoso, de sobremesa, me contem tudo aí É curioso mesmo, foda-se Você foi o tio do pavê? Ah não, mano Você é muito novo para fazer essa piada do pavê, mano Você fez o pavê? Você fez a piada? Ah não Prendam esse rapaz, imediatamente Muita comida e cachaça Aqui é só no ano novo, cara No ano novo os caras fazem drink em qualquer garrafa que eles veem na visão deles Dos meus tio Peças intercambiáveis Os engenheiros de artilharia logo perceberam que modularam certo as peças e beneficiam o processo de fabricação Mão atenção menos 5% para a artilharia, custo de recrutamento menos 5% para a unidade de artilharia Ok, Tower Green, finalmente conseguimos chegar aqui Não foi fácil Deixa eu ver o que eu vou fazer de vocês Os marteladores, né E a artilharia Então vamos tirar esses caras aqui que eu não vou usar mais eles Tirar esse cara aqui Tirar esse cara aqui Vou começar aqui É... Com dois de vocês Mais dois marteladores Se bem que Eu posso pegar mais um guarda do pico Eu pego mais um desses E outro martelador normal E... deixa eu ver Aqui O tropeiro de troia vai ser interessante O ferronete eu só preciso de um, que dois já vai ser muito Outro giro bombardeiro é bom Na parte que agora Ouro Você vai vir aqui Um topo E vai Enfim Se vem aqui para Azufpan amiguinho Ele que pode destruir uma por vez de recrutamento ali, level 4 Estou pronto! Foi exatamente isso que fez eu não querer beber na minha vida Ver o vexame dos outros Eu vi cada coisa de vexame na minha vida que... Se essa é a graça de beber, eu não posso ficar sem, tá ligado? Não vai fazer falta Me chamem de guerra. Me suba se pudéssemos Eu quero tirar dois Barbalongas meus, ainda não dá né, tem que botar mais uma com o Dunga aqui gente Cara, a vez que eu fiquei mais puto com o hate que bebeu, eu tava no ensino médio na época E aí tava numa festa fantasia, tava de Jack Sparrow e eu comprei uma garrafa de rum pra me acompanhar né A festa no caso era de, o aniversário na gente era de maior, então boa parte dos convidados também era E aí eu levei a garrafa de rum como brincadeira mesmo pra galera beber, quem quisesse né E aí um amigo meu que eu convidei pra ir na festa comigo, ele foi fazer um engraçadão e virou a garrafa de rum Tipo mais da metade, tá ligado? Aí obviamente né, rum é forte pra cacete O moleque começou a ficar extremamente bêbado E aí ele começou a andar pelo meu lugar, a gente tava tipo num sítio né E tinha um mega lago nesse sítio Aí o cara tava tão bêbado depois de virar essa meia garrafa de rum Que ele caiu de cara na grama do lado do rio E tipo mano, o moleque era muito gordo, muito gordo, vocês tem ideia assim E cara, se ele caísse no rio eu não ia conseguir tirar ele Aí o que que eu fiz? Eu liguei pro pai dele Falei mano, vem buscar seu filho aqui que ele tá passando mal Bebeu mais do que devia E eu não sei o que fazer, mas me ajuda aí cara Seu filho, não meu Aí o pai dele veio buscar, pediu desculpa, não sei o que Aí no outro dia o moleque me ligou, putaço A porra Você chamou meu pai, não era pra ter chamado Que não sei o que Ou eu chamava meu pai, ou você morria naquele rio Eu acho que eu fiz a melhor opção Fala mais comigo então Fechou mano E realmente esse moleque nunca mais falou comigo até hoje Mas assim, zero fumo, eu fiz o que era melhor pra vida dele, não pra mim Mil tretas Ah, lógico né velho Primeiro, o cara é de menor Não devia nem estar bebendo Já tá errado aí Aí ainda bebe além da conta Que não dá nem pra disfarçar, mesmo que ele Mesmo que eu não tivesse chamado o pai dele, imagina Mesmo que eu não tivesse chamado o pai dele, beleza Apenas tem que acabar alguma hora né E aí ele ia chegar em casa como? Alguém ia buscar ele E ele ia chegar em casa bebaço De qualquer forma ele ia se fuder Eu só adiantei o processo Eu posso nem parar pra contar a história Que as escravidas não deixam Que as escravidas? 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 A gente vai pegar uma batalha. A gente vai pegar uma batalha. A batalha está muito afim de matar ela. Eles estão muito afim de matar ela. É um golpe que o seu destino era. A gente vai pegar uma batalha. A gente vai pegar uma batalha. A gente vai pegar uma batalha. O que aconteceu com essa pessoa? Eu realmente nunca mais vi desde esse dia O mesmo ratinho Foram 3 invocações O que é isso? O que é isso? Por a guilda de Zufa As piores histórias de bêbado que eu presenciei pessoalmente eu não posso nem contar porque é muito pesado. Mas essa ai é uma que realmente deu voz que eu contei e que dá pra contar. Tem umas que eu realmente não posso contar. Já tive histórias assim, olha... O bagulho é doido. Aí também tem histórias engraçadas de pessoas que perderam bastante. Não tem só história triste não. E aí TGC boa noite. Por exemplo, um dos meus padrinhos do casamento chapou um pouco de drinks lá na festa. Após a festa todos eles dormiram lá no local. E um dos padrinhos, que eu não vou falar o nome, mas se algum deles tiver eventos aqui que eu acho muito difícil, vai saber de quem está falando. O cara, tipo, 4 da manhã, bebaço, não parou de falar, mano, vamo no Mac, vamo no Mac, tô morrendo de fome. Mas o cara, tipo, muito mais dormindo falando isso. Eu tava dormindo falando o que que vem no Mac. Porque eu tava com fome, olha que absurdo, mano. É cada uma aqui, olha... Cara, mas não tinha como, não entregava onde a gente tava bem aqui, mano. Eu falei, mano, pede pra lá e fuja, não vai lá não, velho. Nenhum deles tava em condições. É, então, o corpo tá tão desesperado por fome, né, por comida, que não consegue parar de pedir. É bem isso, mano? É, amigo, desiste logo, velho. Você vai esquecer de fazer nada porque precisa desse ratinho, velho. Vamos lá. 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 Pronto ao ponto. Poderしまie PO, you canitude twoing time... Check, was a start, wait a impressed, opere in the fight. Chegando e acabou a invocação, né? Seis minutos pôde três invocações. Avance aí, pô eu fiz. Lá vem o cara de novo, dai. Se corrê mais uma vez ele... vai fugir pra sempre. Lá vem o cara de novo lá,nelson. Descria o sangue. Corredeampa de bairro должен. Agre. Cê é louco, tipo você colocar o suor pra te acordar e você percebe que você mesmo ligou sem eu lembrar isso Acho que eu não entendi muito bem, mas o que já aconteceu comigo foi colocar o suor pra despertar, meu corpo arra Isso é isso que eu ia falar De colocar o despertador, eu acordar com o despertador, desativar o despertador e dormir de novo Isso já aconteceu com certeza, várias vezes É bem sinistro Bom bom Cara, pode ser que a gente tenha duas consciências Ou também pode ser o nosso grandíssimo anjo da guarda que fala Meu filho, hoje irás dormir Aproveite, aí ele desliga o despertador Mas anjo da guarda meus compromissos, foda-se Tem uma mágica da praga nessa guarnição Eu acho muito estiloso. Mudou um pouco o design desde Warhammer 1 e 2, mas de mod, não tem ele como o Sr. Lindário normal. É o Auric Hanufson. Se não me engano, ele foi o último Grande Rei antes do Tower Green. Posso estar enganado, mas eu lembro de ter ido alguma coisa assim. Se não for isso, fiquem aí com essa fake news. Por falar em fake news, tinha um assunto que eu queria muito falar em live, mas alguns de vocês até devem saber o que é. Mas eu não posso falar porque é um assunto muito pesado, mas também envolve fake news. Mas me deixou muito puto essa semana. É isso mesmo. Caralho, como eu fiquei puto lendo essa porra. Caralho, vamos salvar! Que risco não. Aí foi o caminho, meu. Esses páginas de fofoca já me dão repulso quando aparece uma pra mim no Instagram É uma coisa tão inútil, tipo, você viu tal pessoa está andando na praia com um cachorro, foda-se, é daí pra pior É a banalidade total das ações Não, também não tem Twitter não, eu vejo pelo Instagram aparecendo essas cofas Não tem Twitter, não tem aquele Threads também, nunca gostei dessa cofas E aí Não, não tem o teu olhar É uma coisa que você quer ver É uma coisa que você quer ver Mas não tem o olhar É uma coisa que você quer ver É uma coisa que você quer ver Ae! Toma, 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 toma. Esse já morreu, vira em outro, já morreu esse aqui velho É então, é muito mais fácil você prestar atenção na vida do famoso que tá nem aí pra você, que sabe que você nem existe Do que se preocupar com as coisas que tem que se cortar, né? É mais conveniente O que é isso? Deve ser de ser que ainda não terminei os VODs de novo, você acredita? Acredito. Mas não se preocupe não, se os VODs sumirem você pode ver no YouTube depois. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Tenho minha vontade pra desistir. Fique em paz. Vamos ver o governo do amor como é de verdade no Warhammer Estava só esperando chegar Vou dar um exposed aqui Tem o prints, tem o prints Vou mandar para choqueir e divulgar aqui depois Então, me foi passada a informação aí Com uma pessoa, né, que não quero citar nomes Não quero citar nomes aí, né Mas uma pessoinha que tá no chat aí Eu não vou dizer quem, né, pra não ficar muito óbvio A pessoa falou assim pra mim Falou, Zang Se você Abrir live no Natal Eu faço a boa E segundo as minhas contas Hoje é dia 25 Só queria falar isso, ó Só pra ficar claro, né É 25 de dezembro, pasmem Pasmem que é de dezembro Cara, eu já jantei já, mano Já jantei Já estou jantado, mano Comi tender até se dizer chega Mas a dor do novo tá aí, né Qualquer ajuda também é bem-vinda Mano, o que que eu faço com esse cara, velho Se eu não é porção, tá um bicho Você, amiguinho, eita porra Não tem o suficiente Warpstone Não são exércitos chatos Ou fortes Mas são bem chatinhos Segundo as minhas contas Hoje é o Natal E não o primeiro Natal Portanto é isso Como assim Faz nem sentido Reposição, óbvio Aqui embaixo dá pra montar outro exército já, hein Pinóquio Você declara a guerra desses Ugros agora Você tem que montar outro exército Mas temos um probleminha Cuidado com as suas ordens Cuidado com as minhas terras Droga-os É meu plano Ha, ha, ha Se ele é bom achar um lugar que tem um petrichifre deles pra pegar o atributo Aqui nesses povoado pequeno não vai ter Vou colocar uma guarnição aqui, embora acho que não vai dar tempo Porque o exército desse tem tudo que pra cima, né Nossa, exército bem patético, na verdade Tenho orgulho em dizer que eu criei um título totalmente original Imortável Pode ser original Agora será que é um título bom? Aí As pessoas julgarão Eu cortei as runas Move O Tron é muster O Tron é muster O Tron é muster Eu 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 poderia trocar também esses barba longa aqui Só que eu não bufei barba longa, né Aqui já tá bufando quebra-ferro, então Tchau pra vocês Aí você pode até pegar esse regimento no mago, não é problema Depois a gente pega mais quebra-ferro normal Pode mudar essa daqui também Eu acho que já que não vai valer a pena agora atacar esses ogros Vamos usar pra atacar aqui e a gente já tá em guerra, né Cadê o Cadê o cara? Aqui Vamos descer por aqui E vamos ali dar um oi pro Pra Silvânia Acho que por aqui vai demorar muito mais, né Eu acho Agora já foi Ou melhor, a gente podia enfrentar Norsk aqui em cima Eu tenho os fogos de fogos de fogo que se mostra A gente pode matar, né Mas... não sei Mas... não sei Não, vai pra Norsk aqui mesmo Eu tenho os fogos de fogo de fogo que se mostra Pode fazer isso daqui que vai ajudar a recrutar as coisas Submita-se ao seu rei Eu não gosto de mim? Deixa que eu sumo daqui, Beligar Você me sumiu? É legal Espada e escudo É muito comum ver anões usando esse tipo de arma Muito bonitinho Desculpa mas quero que todos e qualquer anão moa menos anões do caos O cara sentiu te dizer mas eu já matei um anão do caos na campanha então Chora mais É hora E esse cara aqui Grim Burlokson Tem dois Grim Burlokson na lore? Tem o Grim Burlokson de Zulfbar Quem é esse Grim Burlokson? Eu Aqui está o Beligar Tem um monte de fantasma, um monte de herói Eu prometi que vou usar os fantasmas mas não vou usar o Beligar Eu também nem uso os fantasmas também Estou pensando Deixa eu ver quem é o próximo aqui Os exércitos Acho que da para montar o exército aqui depois Exército de Cavalaria e Infantaria Pesada Nesse caso já pode tirar essa galera aqui Vamos desatorizar Aqui, eu gostei desse lugar aqui, bastante slot pra construir Tira esse daqui, tira esse, tira esse Tem marco pra caramba pra fazer aqui, pelo visto Ok, bom, bom também Interessante Tira esse daqui, tira esse, tira esse Você, amiguinho, seu exército até que tá decente Quase eu tiro ele daí Tá fazendo um marco aqui Ah, esse aqui é o que eu tô fazendo, na verdade Eu tinha que pegar a região Só essas idades que você tinha, amiguinho? Tem mais algum herói perdido que eu não vi aqui? Acho que não Acho que eu vou mandar os fantasmas embora Só faz sentido usar os fantasmas se você tiver de ver com o Belegar Afinal, são antepassados dele Vou tirar esse daqui, pode deixar esse Penhasco negro, tira esse daqui, tira esse Montanhasco nele, que a história que eu tinha Montanhas baixas Montanhas baixas Vou colocar a integridade no portão aqui, pode ser? Montanhas baixas Montanhas baixas É... E a outra não posso colocar ainda porque pediu em Grakenhoff E acho que é isso para esse turno. Ah, esse cara tem que mandar embora. Estou sendo atacado pelo homem invisível do Chaves aqui, mano. Está foda, ele está vencendo, galera. Cadê a mensagem do Pix que eu mandei? Não sei. Você mandou? Você mandou agora? A tela já sei que está funcionando. Deixa eu ver se consigo puxar ela aqui. Um dos Stoicos... 3 full stack de Skipping. É gargalo? Eu estou em um gargalo aqui. Não é gargalo, mas a gente pode criar um gargalo. Agora tem muitos que vêm escravos deste língua. São chatíssimos aqui. O próprio Sr. Scroo que está aqui, né? Não, não. Se precisar eu vou estar na cidade. Calma, calma. Detém a contagem. Deixa eu tentar achar aqui. Olha, eu vou ser bem sincero com você, Nery. Para mim não apareceu aqui, mano. Nem no site. O cara está com a cidade agora? Boa. Vamos definir a cidade. O cara está com a cidade. Puta, 70. Eu tenho alerta de 70. Thank you, kind sir. Neryuker foi gentil e doou 70 reais de ouro. Sudoeste, sei que nada sei, e Sudoeste diga uma coisa. N diga nada, porém, o mais importante é que a palavra tem de ser cumprida. Feliz Natal, Zangjão. É isso. Porque assim, vocês sabem, né? Primeiramente, muito obrigado pela doação de 70 reais, né? Valeu pela porra. Mas assim, sem querer fazer pressão, mas assim, vocês sabem que vocês estão em um canal, né? Que literalmente tem um cara aí que gosta muito de jogar um jogo que envolve uma parada chamada Livro dos Rancores, né? Onde nada é esquecido. Então, né? Não precisa falar mais nada, né? Então, onde que eu conseguiria usar um canhão aqui? Porque canhão é uma artilharia foda que você precisa usar em cerca, porque, né? Não tem muito espaço. O layout da cidade mudou, hein? Antes, esse ponto aqui estava aqui, né? Então, estou doido. Mudou o layout. Esse layout é melhor para a gente. Porque ele é mais aberto. Nossa, o ponto da barricada é aqui. É, não teremos ajuda de torres. Vou até colocar essa daqui, mas não vai durar muita coisa, não. Vou pegar esse ponto ali rapidinho. Vamos acelerar aí. Agora, se a gente conseguir pegar certinho aqui esse cantinho para defender, além de a gente se proteger do projeto deles daqui, a gente pode ficar tirando na cartilharia aqui. Aí é só alegria, né? Por que você, né? Por que você, né? Apenas a minha invocação. Por que você, velha. Por que você, velha. Apenas a minha invocação até agora. Tchau. Tchau. Tem um órgão. Pode ficar aqui. Tem um normal aqui. Vamos segurar enquanto a gente arruma a galera aí. Vai ser bem difícil de ganhar essa aqui porque realmente não tem linha de frente para segurar. A ordem são que tem guerreira não, porque seguraria mais e está muito machucado. O matador só causa dano, só tancar não é a praia deles. É se aqui está fechado, ao invés de eu defender todo esse ponto aqui que eu estou, eu posso defender aqui também. Mas eu não consigo flanquear direito com os nossos trondeiros, só se eu fazer... Opa, espera aí. Opa, espera aí. Posca jogar eles aqui. Passo. Opa, opa, opa! Opa! Apenas! Opa! 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 Pega! Por enquanto eu não atiro à vontade de terramar Estou tentando escolher eu vou deixar vocês aqui Nós somos relentless Trae-os 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 Eu vou dar uma invocação S.Crew que eu já vi aqui de cara Eu já adorarei lá mas as invocações não deixe Tô só virei a tirar Ah, tiraram minha torri, tem que saber que já não ia durar. Ah, eles vão vir daqui mesmo... Ai, me quebra a produção! Desenvolvemos! Axis out! Slayers! Shoot! Down! Slayers! Nada pode nos impedir! Nós estamos semelhantes! Não se mova! Move agora! No caminho! Pegue esses esforços! Nada pode nos impedir! Slayers! Então a gente também tem que fugir mesmo nesse tiro que eu dei agora aqui. Aquele temático vai... Pursuit! Entrance! Right to our right bust! Nooo! Come on! We give our blood! We'll do! Plus more best players! We've got it! I've been here I order thee! Slay us! Move now! Let's go back to this side. I think you can hold it for a bit. There's an Alphazzo that you can see there. As invocações estão fortes, não deixe nem eu arrumar a linha de frente, tentar segurar alguma coisa. Parece que não acertou nenhum tiro no sino ali. Vamos jogar a corrente neles. Swayers! Fusão! Tem invocações em todos lados. Não consigo colocar isso nas tropas. O que é isso? A forma de transformação é uma das grandes armas, a gente está fazendo isso. Ficou muito tempo! É uma guerra! É uma guerra! É um jogo! É uma guerra! Isso é um jogo! 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 As tropas não ajudam ele também né, eu acho que cuidado de que é perseguir ele, eu não vejo o cara ficar melhor pra lá Que raiva que dá isso mesmo Só quem joga entende, pra quem assiste a vez não entende Só quem joga, vale bem Demorou só 5 horas pra fazer isso Boa joga A diferença é que tem um Orga encargado, é grande Eu não sei o que tá acontecendo, mas eles realmente desistem desse The Lord, não acontece nada Tomando esse cara aqui pra você me matar pra mim? Dois dentinhos de vida, claro que tem nada Pelo menos não levei De zero não vai Se tem que levar esse cara aqui também, ia ser top hein Tinha a base na cara desse cara aí, cunhão Tinha a base na cara desse cara aí, cunhão 2 Atenção esse peixe tem que subir nele 400 mil, 300 mil, está caindo, será que dá? 200 mil, está superando o limite 100 mil, 150 mil, 100 mil, 80 mil, está segurando 700 mil, boa 10 mil, os caras estavam levando acima de 20 mil 100 mil, 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 100 O que é isso?